Três coisas que você deve saber sobre a Primeira Revolução Industrial. Bom, vamos lá, gente. Na verdade, a gente pode medir essa Revolução Industrial em três momentos. Então, você não pode deixar de estudar aí, né? A gente tem que estar sabendo os antecedentes dessa Revolução Industrial, que entra o cercamento dos campos, a questão da burguesia estar no poder da Inglaterra, tudo isso é muito importante. Então, os antecedentes. Claro, eu coloquei como mais importante a ascensão da burguesia ao poder. Segundo momento seria exatamente a própria Revolução. O que ela significou? Então, ela aconteceu aonde? Ela aconteceu na Inglaterra, no setor têxtil, tendo o carvão como principal fonte de energia. Então, essa é a Revolução em si, na prática. E a terceira coisa muito importante a gente saber são as consequências dessa Revolução Industrial. Consequências na sociedade, a divisão da sociedade entre o proletariado e a burguesia, a questão do capitalismo liberal, os impactos disso dentro dessa relação, a exploração do proletariado e, na verdade, perceber que o mundo em que você vive hoje ele é fruto desse fenômeno, desse processo que nós chamamos de Revolução Industrial.